Relaxar o corpo, sentir o coração, parar de pensar, vocês vão encontrar a alma de vocês. A alma de vocês confere que vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Que vocês podem se transformar em quem vocês quiserem, quem vocês gostariam de ser. Anota a primeira coisa que vier à cabeça de vocês. Quem eu gostaria de me tornar? Anota. Anota a primeira coisa que vier à cabeça de vocês.